Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi a Cabo Frio na última sexta-feira para mais uma atividade do Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama e de colo do útero. Na tenda montada em uma praça no município da região dos Lagos, as mulheres receberam informações sobre a doença, orientações sobre o exame de mamografia e puderam aferir a taxa de glicose no sangue e medir a pressão. Eu acho muito importante essas ações aqui para a comunidade, para as pessoas, porque é muito difícil, a gente vai nos hospitais, é muito complicado, às vezes marca consulta, aí os médicos não aparecem, aí a gente fica esperando lá de madrugada para pegar a ficha, corre risco às vezes também de ser assaltado, alguma coisa assim, então a gente fica com medo, acaba não indo para o hospital, porque fica desanimado de ir também marcar médico e médico não aparecer, e tudo muito complicado para fazer uma mamografia, para fazer tudo. Dona Rosemary sabe bem a importância da prevenção ao câncer de mama e reforça que apesar das inúmeras funções que as mulheres encaram no dia a dia, não podem negligenciar a própria saúde. Aconselho a todas as mulheres a procurar realmente, não esperar, tirar um tempo, porque a gente que é mulher, a gente fica muito cuidando das pessoas, de filho, de neto, de patrão, e a gente tem que pensar na gente também, né, então a gente tem que fazer sim, tem que correr atrás, tem que exigir nosso direito, porque é importante, né, a prevenção é tudo, né. Além dessa atividade de conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Alerje, teve a parceria aqui na Praça do Porto do Rocha, em Cabo Frio, também da Superintendência da Mulher do município, falando sobre violência doméstica, e do DETRAN, que veio em parceria com a Fundação Leão 13, emitir documentos sem a cobrança de taxa para a população de baixa renda. A gente orienta sobre a documentação obrigatória, que no caso é a certidão, né, e quem não tem também a certidão, a gente direciona também para onde eles podem tirar, qual a documentação que é necessária, né, mas a premissa hoje aqui mesmo é a gente adiantar a vida desse requerente, com o agendamento hoje, para a primeira e segunda via dessa identidade. Lá no posto também a gente oferece uma isenção, que ela é ofertada pelo próprio DETRAN, tá? No caso, nessa ausência dessa isenção da Fundação Leão 13. Cabo Frio tem o primeiro centro especializado de atendimento à mulher do Brasil, que já funciona há 15 anos e atende a mais quatro municípios da região. Um trabalho essencial para evitar a violência doméstica e minimizar os impactos provocados por ela. O CEAM Polo, aqui do município de Cabo Frio, de janeiro a outubro, nós já atendemos a 601 mulheres que tiveram coragem de sair da sua situação de violência e vim pedir ajuda e no CEAM Rosa da Farinha, que é o CEAM do segundo distrito, que foi recém, que está recém-inaugurado, inauguramos dia 8 de março, então, de março até outubro, nós já temos 127 mulheres em atendimento. Ou seja, uma política necessária de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu posso dizer que nesses anos todos que a gente vem atendendo e durante esses meses recentes agora do nosso novo CEAM, como que a violência influencia diretamente na saúde da mulher, na saúde emocional da mulher, na saúde psíquica da mulher. O vereador de Cabo Frio, Coronel Rui França, anunciou que está elaborando uma indicação legislativa para pedir a criação de uma casa de apoio para abrigar mulheres vítimas de violência. Recentemente, a prefeita da cidade decidiu criar uma secretaria municipal das mulheres. Hoje nós temos uma demanda muito grande aqui na cidade de Cabo Frio e nós conversamos com a prefeita e ela acolheu, entendeu que era importante também a primeira prefeita mulher da cidade de Cabo Frio e ela está apresentando agora uma mensagem, encaminhando à Câmara, de uma reforma administrativa e nessa reforma apresentando a Secretaria da Mulher, o que me deixa muito feliz de ter atendido essa indicação e a gente ter uma secretaria aqui com foco no atendimento à mulher. E também agora, na semana que vem, na terça-feira que vem, estou apresentando uma outra indicação para que a gente consiga estabelecer aqui uma casa de acolhimento à mulher vítima de violência que infelizmente hoje aqui ainda não temos, mas eu tenho certeza que a prefeita, muito sensível também a essa causa vai trabalhar no sentido de nós termos um espaço aqui destinado especialmente para atender a mulher vítima de violência. Para a deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher a realização de atividades como essa, em locais de grande circulação de pessoas e em parceria com outras instituições do poder público é importante para alcançar e trazer benefícios para a população especialmente a que tem acesso a poucos recursos. A Assembleia Legislativa dialogando com a Prefeitura local e trazendo as secretarias e subsecretarias também para uma ação que é tão importante afinal de contas a gente tem que lembrar que a Assembleia Legislativa é para o Estado do Rio de Janeiro inteiro. A gente também entende que essa ação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher não pode se restringir só ao mês de outubro e só ao outubro rosa ou só com esse tema necessariamente. que a gente possa também, e a gente está prevendo isso na Comissão de Direitos das Mulheres de rodar o Estado em cada uma das cidades pelo menos uma ou duas vezes ao mês com temas diferenciados, como temas também relacionados à violência contra a mulher como temas em geral da saúde da mulher, enfim, emprego e renda para as nossas mulheres Então todos esses temas que para as mulheres são muito caros, digamos assim é importante que a Comissão esteja nas ruas dialogando com a população para a gente conseguir políticas públicas que superem essas desigualdades que se tem entre mulheres e homens na nossa sociedade. Música 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 Música